Música Começamos, pessoal, beleza? Meu nome é Ezequiel, sou professor de artes. Eu sou um homem branco de aproximadamente 1,72m. Uso cavanhaque, estou usando uma calça preta, com uma jaqueta preta, cabelo castanho claro. E estou aqui com vocês hoje para falar sobre arte rupestre. Iniciamos a nossa aula e eu estava aqui no estúdio fazendo um registro, que vocês conhecem como a selfie, né? Pegamos o nosso celular, fotografando, registrando o lugar onde estamos. Eu escolhi essa cena para começar a falar sobre arte rupestre. Porque esse comportamento de registrar o lugar onde nós estamos, demarcar um território ou fazer check-in, como a gurizada bem conhece aí nos aparelhos telefônicos, é um comportamento que está presente na humanidade há muitos anos. E por isso, nós vamos hoje falar sobre a arte rupestre com esse gancho, tá? Eu deixo aqui com vocês também, nesse primeiro slide, o meu arroba, o Instagram, arroba o Z aqui. Para quem tiver alguma dúvida, contribuição, pode entrar em contato comigo lá pelas redes sociais. Bom, primeiro então, registrei aqui esse nosso comportamento, um tanto quanto contemporâneo, da selfie, né, do ir no aplicativo, seja o Instagram, né, Twitter, Facebook, enfim, demarcando, registrando a nossa passagem por determinado espaço. E este é um comportamento, gente, muito importante para a gente falar sobre a arte rupestre. Porque, olha só, perceba aqui, nós temos, já começo aqui no primeiro slide, trazendo para vocês uma manifestação das artes rupestres encontrada na França. É o contorno de mãos na caverna de Pechet-Merlot, né, lá na França. Nós podemos fazer essa comparação, essa análise, essa relação com o check-in, né, que nós usamos nos dias de hoje nas nossas redes sociais. Estive aqui, passei por aqui. É interessante pensar que esse comportamento humano, né, ele transita dentro do campo das artes, explorando as diversas linguagens que a arte nos possibilita. Por exemplo, o Bispo do Rosário. Esse artista aqui, esse cara que nasceu em 1909, em Sergipe, aqui no Brasil, Arthur Bispo do Rosário, é um cara que não tinha lá uma relação muito íntima, muito próxima com a arte, né, ele serveu as Forças Armadas, ele acabou se ocupando profissionalmente com outras tarefas, depois de um acidente, ele acabou desenvolvendo também algumas doenças, e ficando então recluso por isso. E um certo dia, diagnosticado com esquizofrenia, o Bispo do Rosário, em tratamento, ele teve uma impressão de que conversava com Deus. Nessa conversa com Deus, Deus pediu para ele registrar que ele tinha estado aqui. Para ele reunir provas de que ele havia vivido. Olha que interessante. Então, Arthur Bispo do Rosário começa a reunir alguns objetos, e a criar com esses objetos as suas expressões artísticas. Eu trago aqui duas obras dele, que ficaram em exposição, vocês podem também pesquisar mais sobre Arthur Bispo do Rosário, no site dele, tem um museu do Arthur. E aqui tem um carrinho, a obra número um, que é Moedas, onde ele reúne moedas de diversos valores, criando ali, também com garrafa pet, o que dá um tom de estética, perceba, que é tudo muito simples, mas que apresenta, por fim, uma estética e um interesse. Um interesse de dizer que ele estava aqui. Na obra dois, se chama Talheres, e ele também começa a guardar todos os talheres que ele vai recebendo diariamente nessa clínica de recuperação, por onde ele passou. Ele vai guardando esses talheres e depois ele acaba montando esse mural, que se torna uma obra, uma expressão, contando que ele esteve ali, que ele se alimentava diariamente. Aqui também nós temos uma outra expressão, que vale ressaltar, que é o grafite. O grafite também, ele transita dentro deste interesse de registrar nas paredes, de escrever no muro, remetendo lá ao nosso tempo das cavernas, onde os homens deixavam seus registros impressos ali nas paredes. O grafite, eu trouxe para vocês dois artistas aqui que eu gosto bastante. O primeiro é o Alex Valawi, ele é natural da Etiópia, ele chegou no Brasil em 1969 e ele foi um dos protagonistas do grafite aqui no Brasil. Esse recorte é muito interessante, porque é uma impressão ali do Jornal da Tarde, de 31 de março de 1982. E ali nós temos uma manchete anunciando uma nova paisagem no Ibirakera, com spray, entre parênteses. Esse destaque para essa arte urbana, que é o grafite chegando no Brasil, surge lá em Nova Iorque, durante um período também de tensão política, uma possibilidade de denunciar, de registrar, de expor alguns dizeres pelos muros da cidade. Uma técnica, gente, que aqui a gente vê se manifestando em 1960, mas que já esteve presente lá no muralismo do México também. E aqui do outro lado, então, mais contemporâneo ainda, o Eduardo Cobra, nasceu em 1975, é de São Paulo. Certamente quem já passou por São Paulo, ou assistindo ali as novelas e alguns filmes, já percebeu alguma obra do Eduardo Cobra em prédios, em muros, em grandes extensões ali, onde o Cobra faz as suas expressões. Ele trabalha também muito essa denúncia da questão indígena, da demarcação do território indígena. Então, algumas obras dele refletem sobre isso. Interessante, assim, pensar nessa linha que a gente está costurando aqui. Iniciamos falando sobre a selfie, grafite, para pensar a arte rupestre, com uma expressão também do Arthur Bispo do Rosário. Isso é para que a gente entenda que a necessidade de se expressar, que a importância da arte, ela está presente na nossa vida desde o início da humanidade, gente. Então, essa coisa do eu estive aqui, eu preciso expressar o meu sentimento, registrar cenas do cotidiano. Isso é um comportamento muito natural do ser humano. E aí nós podemos entrar aqui na arte da pré-história, já que estamos falando de que sempre esteve conosco este comportamento. Bom, a representação artística, possivelmente, foi uma das primeiras formas de expressão utilizada pelos seres humanos para expor as situações vividas no cotidiano. A arte da pré-história da humanidade, denominada arte rupestre, como uma forma de expressão, provavelmente surgiu conjuntamente ao longo de milhares de anos. Aqui é interessante a gente observar duas coisas. Primeiro, a arte da pré-história, que é este período pré-histórico, ela se chama arte rupestre. Rup, rupestre, que vem de rocha. E quando eu digo que provavelmente ela surgiu conjuntamente ao longo de milhares de anos, eu estou dizendo que essa é uma expressão artística que apareceu no mundo inteiro, em diversos continentes, ao longo da história da humanidade. Então não é uma questão demarcada em um determinado território. Não. é sobre a humanidade. Há indícios registrados datados de 45 mil anos atrás. E é interessante aqui nós sabermos, pessoal, para a prova do Enem, principalmente duas questões. Essa arte rupestre, essa arte da pré-história, ela se divide em dois momentos. O período paleolítico e o período neolítico. Vocês já devem ter estudado em história o que representam esses dois períodos. Nós temos ali o período paleolítico, que é esse período da pedra lascada, o período nômade, onde a sociedade transitava por esse território, em busca de comida, realizando as suas caças, enfim. E aí nós chegamos no período neolítico, que representa um período de evolução, onde nós temos aí o período da pedra polida, um outro cuidado, uma outra observação sobre a pedra, a pedra em si mesmo, como ferramenta, como objeto de caça e como objeto também de registro da humanidade. E aí nós temos os domens, que representam esse período neolítico, porque o período neolítico é caracterizado pelo início da arquitetura, pela descoberta da agricultura. Então é um período de sedentarismo, no sentido de deixar de ser nômade e começar a cultivar nesse território, nesse espaço. É onde o homem descobre o fogo, é onde o homem começa a criar um território fixo. Então quando a gente olha para essas duas imagens, esse slide aqui é bem interessante para pensar essa arte rupestre dividida em dois momentos através de suas imagens. Em uma delas nós temos um registro na parede, uma pintura rupestre, encontrada na caverna de Altamira, na Espanha, uma caverna muito importante, que contém muitos registros pré-históricos. E nós temos do outro lado também, lá na Espanha, um domen, que é essa construção, então esse monumento megalítico ali que é uma sobreposição de pedras e que passa por diversos estudos até se entender que é um espaço ritualístico, um espaço de culto, um espaço fúnebre, de santuário mesmo. Então para a gente explorar um pouco mais sobre esses períodos, vamos lá. A arte do período paleolítico, que é essa idade da pedra lascada, ela abrange desde o surgimento da humanidade, por volta de 4,4 milhões de anos até 8 mil anos antes de Cristo, pensando naquela linha do tempo. Ela era produzida nas cavernas, utilizava-se resíduos vegetais, isso significa carvão, significa vegetais, extratos de plantas, até mesmo o próprio sangue das caças dos animais, ele era utilizado para a realização dessas pinturas. Apresentando registros do cotidiano, caças e rituais em estilo naturalista. Temos aqui uma informação muito importante, anota aí. Qual a característica, então, das pinturas rupestres do período paleolítico? Cenas do cotidiano, caças e rituais em estilo naturalista. Esculturas de formas humanas, sobretudo de formas femininas, volumosas, supostamente indicando a fertilidade. É muito legal pensar, gente, que a nossa sociedade não foi sempre patriarcal, com essa cultura que a gente encontra nos dias de hoje. Nós temos aqui a Vênus de Willendorf, que foi esculpida ali entre 20 mil anos antes de Cristo, e ela apresenta essas formas volumosas, porque a sociedade tinha, naquela época, esse respeito, essa devoção à figura feminina, pela questão da fertilidade. Então, aqui nós já apresentamos uma característica que pode aparecer no Enem. Essa representação escultórica da era paleolítica, que era um culto à fertilidade. Pense, então, numa figura humana que era capaz de gerar a vida e de alimentar essa vida. E penso em uma sociedade, então, que cultuava essa figura. É interessante. Ali do outro lado, nós temos uma pintura rupestre encontrada aqui no Brasil. O Brasil possui um dos parques arqueológicos mais importantes do mundo. É o maior da América Latina, que é a Serra da Capivara, fica no Piauí. E ali são vários parques arqueológicos dentro dessa reserva. E nós encontramos aqui uma pintura bem como está dizendo ali essa introdução. Retratando cenas do cotidiano, rituais, caça, característico do período paleolítico. E também é interessante pensar, gente, aqui no campo das artes, quando a gente fala das artes visuais, registrando essas cenas do cotidiano e registrando rituais, movimentos, dança, encenação, nós podemos pensar que não é a arte visual, então, que surge como essa primeira expressão. Mas sim a expressão, a arte em si, com a dança, com o teatro, com a música, representada nas artes visuais, aqui nas paredes, então, das cavernas. E aí, de um outro momento da arte pré-histórica, é o período neolítico. Esse é o segundo período da pré-história, que abrange, então, entre 8 mil anos antes de Cristo a 5 mil anos antes de Cristo. A arte neolítica, ela aponta para uma especialização do tratamento dado à pedra, o polimento, as técnicas de fio de corte. E nas pinturas, nós começamos a encontrar formas geométricas. Vale ressaltar que a construção monumental de grandes blocos de pedras, chamadas aqui de estruturas megalíticas, que estavam relacionadas aos cultos dos mortos e aos rituais de iniciação, aparecem aqui neste período. As construções megalíticas mais importantes é em Stonehague, na Inglaterra, e Cromelac dos Almêndres, em Portugal. Então, nós temos aqui Inglaterra, nós temos aqui Portugal, antes eu apresentei para vocês Espanha, Brasil. É interessante para a gente pensar que a humanidade vem se desenvolvendo e em todos os continentes a gente vai encontrando essa expressão, esse registro da existência humana. Olha lá, gente, como que é lá na Inglaterra, como que é os domens, como que são esse Cromelac aqui em Portugal, na segunda imagem, a imagem do meio ali. E, por fim, uma pintura, uma pintura do período Neolítico. E aí nós observamos, olha lá, nós temos ali animais, uma cena do cotidiano, nós temos a figura humana representada, e olha a diferença no traço, no trato da imagem. Muito diferente daquelas imagens do período Neolítico, onde a figura, ela não era tão, olha lá, essas imagens da Serra da Capivara que nós apontamos ali, elas não eram figuras tão elaboradas, como nós encontramos aqui no período Neolítico. Então, se é para a gente pensar, arte rupestre, dois momentos. Período Paleolítico, primeiro, o período mais longo da história, desde o surgimento da humanidade, período Neolítico. Nós pensamos que nesse período Paleolítico, nós temos, então, o desenvolvimento da humanidade, nós temos ali o período da pedra lascada, o período das caças, os períodos de rituais, essas pinturas encontradas nas paredes das cavernas, registrando cenas do cotidiano, mas ainda de maneira muito primitiva, nós temos as esculturas feitas em ossos, em pedras, e nós temos no período Neolítico, então, os domens, esses monumentos megalíticos, construídos de pedra, que são considerados aí, os homens do período Neolítico, os primeiros arquitetos da humanidade, construindo esses monumentos, e já elaborando, evoluindo o traço na construção da figura humana dos animais. Então, é interessante, a gente pensar desta relação cuja nossa aula hoje começou. Nós temos, nos dias de hoje, a selfie, registrando a nossa existência, nós temos ali, em 1930, o Bispo do Rosário, reunindo objetos e criando esculturas e criando expressões artísticas para registrar a sua existência. Nós temos o grafite passando pelos muros, pelas paredes de pedra, registrando, denunciando acontecimentos políticos, cenas também do cotidiano, porque o grafite é uma arte urbana de expressão periférica que nasce do contraponto, da revolta, do manifesto, e ele expressa essa arte da comunidade. E nós podemos ir para uma questão do Enem aqui. Vamos lá, vamos pensar essa questão do Enem que apareceu em 2011. Olha lá, gente, é muito... Na nossa primeira aula de artes, nós falamos sobre leitura de imagem, porque é um assunto de extrema importância. E, de novo, aqui, o Enem, ele começa falando de duas imagens. A imagem é muito presente nas provas do Enem. E aí, chega ali como texto 1, porque a imagem é um texto, não verbal. Nós temos o texto 2, e são duas imagens apresentadas. No texto 1, nós temos uma imagem de pintura rupestre, de registro, aqui, da Serra da Capivara do Brasil. e, no texto 2, nós temos um grafite, uma pintura em um muro realizado através de spray. E aí, nós temos o enunciado da questão. O grafite contemporâneo, considerado, em alguns momentos, como uma arte marginal, tem sido comparado às pinturas murais de várias épocas e às escritas pré-históricas. observando as imagens apresentadas, é possível reconhecer elementos comuns entre os tipos de pinturas murais, tais como, vamos lá, gente, leitura de imagem, o que há de comum entre o texto 1 e o texto 2, entre a pintura rupestre e o grafite? Alternativa A, a preferência por tintas naturais, em razão de seu estilo estético? Não, o grafite não necessário, pode, pode ser feito com tintas naturais, mas não é feito com tinta natural, conhecemos aquele spray que é a tinta mais comum para a realização do grafite, não é uma tintura natural, então descartamos A, B, a inovação na técnica de pintura rompendo com modelos estabelecidos, essa alternativa B, ela nos lembra dos movimentos de vanguarda que a gente vai estudar mais à frente, não, também não é essa inovação na técnica, não está rompendo com o modelo estabelecido, o grafite ele surge na modalidade da arte urbana e ele não tem esse interesse não de romper ou de substituir as pinturas rupestres, não é? Alternativa C, o registro do pensamento das crenças das sociedades em várias épocas, olha, nós temos aqui sim, algo em comum, na pintura rupestre do período rupestre, qual é a principal característica? Cenas do cotidiano, rituais de devoção, rituais fúnebres apresentados, e qual é essa característica do grafite então? Para além da pintura no muro com spray, também registrar cenas da comunidade, um pensamento de protesto político, então a alternativa certa aqui é a alternativa C, o registro do pensamento e das crenças das sociedades em várias épocas, ainda seguindo, só para a gente poder eliminar, a alternativa D, a repetição dos temas e a restrição do uso pela classe dominante? Não, não, nós não estamos repetindo o tema, cada, bem pelo contrário, cada pintura rupestre, cada expressão de grafite encontrada nos centros urbanos, elas trazem uma narrativa, não é um tema único que aparece ali, alternativa E, o uso exclusivista da arte para atender aos interesses da elite? Não, aqui nós encontramos um deboche nessa alternativa E, porque o grafite, ele não está, bem pelo contrário, ele não é uma arte a serviço da elite, ele é considerado, como diz aqui no enunciado da questão, uma arte marginal, é uma arte que nasce na periferia, é uma arte que nasce durante revoltas e manifestos, como um grito da população mesmo. Então, gente, a alternativa correta é a alternativa C, e é bem importante a gente entender esse interesse, esse objetivo da expressão artística, tanto na arte cupérsia como nos dias de hoje. bom, para ir finalizando aqui, esse último slide que se chama Te Liga na Dica, quem gostou do assunto da aula de hoje e quem não gostou também, mas precisa estudar, ó, dois filmes aqui para te assistir. Primeiro, A Guerra do Fogo vai te ajudar tanto na prova de artes quanto na prova de história, um filme que traz um pouco aí do surgimento da história, do surgimento da humanidade, muito interessante, a descoberta do fogo, como que os homens descobrem, então, o fogo através do atrito e a importância que o fogo tem para a evolução humana. E aqui, gente, esse documentário que é sobre a Serra da Capivara, porque a gente costuma estudar, tanto na história, em todas as disciplinas, conteúdos que estão relacionados ao nosso tema, mas sempre com uma pincelada europeia, e é importante a gente entender que o Brasil também tem uma baita produção artística, tem história, uma história muito interessante, e nós encontramos essa história neste documentário que está disponível no YouTube, que se chama Serra da Capivara, falando sobre esse sítio arqueológico brasileiro com inúmeras pinturas rupestres. Então, pessoal, nós vamos ficando por aqui e foca lá na prova do Enem, te liga nas pinturas rupestres, na arte rupestre, porque é um conteúdo muito pertinente e partiu passar. Até a próxima.